Eu até sorri, estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel Rei da terra, Ele é também dono do céu E vem o temporal, confia no Senhor E vem o dia mau, mas Deus me faz assim Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim Guarda minha saída, guarda minha entrada Ele é minha força, mal direita